Observe a figura. Nela, AM é a mediana relativa ao lado BC do triângulo ABC. E AB é igual a 6EB. Aí repetiu, né? Sendo AB igual a... Tá repetido, sim. Sendo S a área do triângulo ABC, a área do triângulo grandão, a área do triângulo EAM é igual a... Então, vamos lá. De novo, né, gente? Não tem informação, você fica meio sem saber. Você fala assim, gente, como é que eu vou começar a resolver isso? Primeira coisa que eu pensaria aqui. Ele contou que aqui é mediana. Se é mediana, vai dividir aqui em duas partes iguais. Se eu falar que aqui é B, esse pedaço aqui vai ser B. Certo? Aí, gente, uma maldade aqui. Esse triângulo aqui, ó, vou colorir ele aqui, mas depois eu vou tirar. Esse triângulo aqui e esse triângulo de K, o azul e o rosa. Esses dois triângulos definitivamente não são iguais, mas eles têm a mesma área. Ah, Ju, como assim eles têm a mesma área? Eles têm a mesma área por quê? Porque eles têm a mesma base e têm a mesma altura. Repara, ó, a base aqui é B. A altura seria esse segmento, ó. Esse segmento aqui é a altura de qual triângulo? Do rosa ou do azul? Dos dois. Então, o que que acontece? Esses dois triângulos, embora não sejam iguais, eles têm a mesma área. Pensa um pouco. Se a área do grandão é S, a área desse aqui vai ser S sobre 2. E a área desse aqui toda? A área aqui toda vai ser S sobre 2. Beleza. Mas não é isso que eu quero. Eu quero descobrir só a área desse triângulo aqui, ó. Ah, como é que eu vou fazer? Repara, ele contou que AB é 6 e é B. Então, se eu chamar aqui de X, aqui vai ser 6X. O que que eu vou fazer agora? Esse pedacinho aqui vai ser 5X. Por quê? Porque tudo tem que dar 6. Confere aqui, ó. Eu vou traçar essa altura, ó. Aqui é X, aqui é 6X. Mas se aqui é X, aqui vai ser 5X. Eu quero que agora vocês concentrem nesses dois triângulos. Esses dois triângulos, eles têm a mesma altura. Ah, Ju, como assim têm a mesma altura? Eles têm a mesma altura. Por quê? Porque a altura está do lado de fora. E não tem problema nenhum acontecer isso. Presta atenção. A área do triângulo ABN é S sobre 2. Como é que eu poderia calcular essa área? Essa área eu podia fazer 6X vezes H dividido por 2. Isso vai ser igual a S sobre 2. Esse 2 cancela com esse. 6XH vai ser igual a S. Então, X vezes H é igual a S sobre 2. Ó, S sobre 6. Guarda essa informação aí. Eu quero, gente, a área desse triângulozinho aqui, ó. O que era a área desse triângulo. Como é que eu faço para calcular a área desse triângulo? AN. EAN. O que vai ser a área do triângulo EAN? Vai ser base 5X vezes a altura H dividido por 2. Confere. No lugar de X vezes H, o que eu coloco? Coloco S sobre 6. Então, o que vai ser a área do triângulo EAN? Vai ser 5X vezes S sobre 6 dividido por 2. Conserva a primeira. Vai ser 5S sobre 6. Vez o inverso da segunda, que é 1.5. Então, isso aqui vai dar 5S sobre 12. Então, a área do triângulo que está colorida ali é 5S sobre 12. Por que que ela é muito difícil? Porque só tem letra. Você tem que ver.